Hey guys, I'm Eliana, from English with Eli, and today I want to explain something to you very important. E aí, o que será que eu vou explicar para você que é tão importante assim? Hoje nós vamos falar sobre erros gramaticais, tá? E que erro é esse? Bom, primeiro, eu vou mostrar dois exemplos para vocês, e nos comentários, se vocês puderem, vocês vão escolher qual que é a alternativa correta, ou se as duas são corretas, ou se as duas estão erradas, só uma, e qual que é que está correta, tá bom? Então, vamos lá. Teacher, can you explain me the grammar? Ou será que eu digo, teacher, can you explain the grammar to me? Qual das opções você escolheria, ou você escolheria as duas e por quê, ou nenhuma, tá? Escreve aí nos comentários antes de continuar o vídeo. Bom, o verbo to explain é um verbo que pede a preposição, tá? Não é possível eu usar, por exemplo, I need you to explain me that topic. Eu preciso que você me explique aquele tópico. I need you to explain me that topic. Não, não é possível. O correto é I need you to explain that topic to me, tá? Então, eu vou precisar. É só você, nesse caso, dá pra pensar em português. Nesse caso, tá bom? Dá pra ajudar o português. Eu posso falar assim, explica a mim esse assunto? Professor, explica a mim esse assunto? Não, eu falo, explica para mim, tá? Talvez, nesse caso, ajude um pouco. Então, pensa que quando você explica, você explica para alguém. E isso acontece em inglês também, nesse caso, tá? Porque preposição é uma coisa muito confusa, né? Em qualquer língua, mas pra quem aí está aprendendo aí, no caso, o inglês. Nossa, quando que eu uso aquela, a outra e tal? Então, eu preciso, depois do verbo explain, se eu for explicar alguma coisa para alguém, tenha preposição, tá? Can you explain that to me again? Você pode me explicar isso de novo, por favor? Ok? Please. Ok? Então, a forma correta é com o to. Então, eu vou contar uma historinha em inglês e vocês também podem me ajudar nos comentários, se quiserem. Vamos treinar aí como é que está o inglês de vocês. Vocês vão me dizer aí nos comentários o que será que eu falei, o que será que eu expliquei, tá bom? É, hoje a gente usou bastante esse verbo explicar, mas vamos lá. Quando eu era jovem, quando eu era jovem, quando eu era jovem, muitas vezes, ou melhor, eu tive problemas com a matéria. Eu odiava a matéria. Eu não gostava a matéria, esse assunto. E eu tive muita dificuldade com a matéria. E meu pai, ele é um advogado, e ele sempre estava lá para me ajudar, e eu estou muito orgulhosa. E muitas vezes, ele explicou os problemas de matéria para mim. Então, o que será que eu contei para vocês? Escrevam no comentário também. E se você ainda não me segue lá no YouTube, clica lá, se inscrevam, tá? Aqui no Instagram ou no Facebook, na minha página. Se você tem alguma dúvida de inglês, passa para mim, para num próximo vídeo aí, eu poder estar falando sobre isso. And thanks, bye!